Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e pra fazer render um pouquinho o assunto final de ano, resolvi construir uma lista com os 10 melhores jogos lançados pra smartphones, iOS e Android em 2016. Minha opinião, claro. Vocês devem ter notado que meu cenário tem um novo item, este quadro aqui que me foi dado pelo brother Lissandrino. Ele vai fazer inclusive os malucos da simetria pirarem, mas eu curti. É do Sonic, viu galera, pra quem não sacou ainda, pelo amor de Deus. Vamos pros eleitos. A gente vai trabalhar apenas em ordem alfabética por aqui, e por isso o meu primeiro escolhido é o Clash Royale. E eu falo assim mesmo, Clash Royale. Que é sim um daqueles jogos gratuitos, mas ávidos pra consumir seu rico dinheirinho com compras dentro do aplicativo. Só que vamos combinar, é um grande jogo, que tem um estilo até meio difícil de explicar. Você participa, vamos dizer, de guerras entre times, e precisa gerenciar um monte de coisa no campo de batalha. Isso aqui mistura jogo de cartas e de estratégia em tempo real, num pacote extremamente competente. Não é à toa que tá fazendo tanto sucesso desde que saiu. Seguimos com outro grande título que pra muitos críticos é o melhor jogo móvel de 2016, Isolado. E o nome dele é Crashlands. É realmente incrível isso aqui. Você entra numa aventura em mundo aberto com cenários bem legais pra explorar, personagens interessantes e elementos de construção ao melhor estilo Minecraft ou Terraria. Acho que o gênero mais preciso pra ele seria um RPG de ação. Enfim, eu realmente recomendo pra qualquer pessoa que gosta de uma experiência mais duradoura em um jogo pra smartphone. Logo que começaram a sair os primeiros jogos na App Store do iPhone, um gênero que eu curtia muito era esse de plataforma com deslocamento em 2D, que seguia o estilo de um Mario ou Sonic da vida. Depois de um tempo, eles perderam um pouco de espaço pros tais Endless Runners, como o Temple Run, por exemplo. Mas And Vira ainda saem alguns muito bons, e Dan the Man é um ótimo exemplo. A ação é rápida, os controles são bons, os gráficos são bonitinhos, e ele simplesmente é divertido. Vale a pena. Pra quem costuma jogar no PC ou em videogames tradicionais, a série Deus Ex, ou Deus é X em bom português, ela já é bem conhecida. Essa versão Go tem uma premissa diferente. Ela usa o tema do jogo principal em uma proposta de puzzle, quer dizer, de jogo de quebra-cabeça, em que você tem que se deslocar por um tabuleiro e considerar uma série de variáveis no cenário pra ir progredindo. É um jogo muito bem pensado, com fases inteligentes, que com certeza vão agradar a quem é fã desse gênero. Eu já tinha gostado muito do Lara Croft Go e do Hitman Go, e com Deus Ex Go não foi diferente. Por falar em Go, coincidentemente nós temos aqui um outro jogo com o mesmo subtítulo, só que não tem muito a ver com isso que eu vinha falando não. Pokémon Go foi a estreia da febre dos pokémons nos celulares. Um título gratuito e simples de aprender, que resultou em um barulho enorme. Muita gente testando, muitos falando nas redes sociais, enfim. Teve muita gente que criticou a falta de profundidade dele. Depois de um tempo, o interesse do público caiu um bocado, mas ainda tem muitos aproveitando as atualizações que saem com alguma frequência e adicionam novas funções. Aqui você sai na rua pra capturar pokémon, pra conquistar ginásios, e eu espero que em muito breve também sejam possíveis batalhas, mano a mano com outros amigos. Vamos ver. De repente vocês podem estranhar essa minha escolha, mas acho que Really Bad Chess foi um lançamento especial de 2016. Os gráficos são simples, as interfaces e a apresentação em geral também, e estamos falando de xadrez, que não é algo novo. Mas na prática tem muita novidade sim nesse aplicativo, porque ele pega as peças de xadrez e coloca em quantidades e configurações que são diferentes das que a gente vê no jogo original. O que faz com que você precise pensar em estratégias mais particulares do que aquelas ultra complexas de quem é em xadrista mesmo, sabem? Bacana é que essa variação acaba ajudando muito a quem quer aprender a jogar xadrez. Se é seu caso, depois de um tempo jogando aqui, você com certeza vai se sentir mais seguro pra tentar o original. Ainda não saiu pra Android, infelizmente. Eu fui apresentado a Reigns como, abre aspas, um Tinder de gerenciamento de reino. Fecha aspas. Não é a descrição mais fácil de entender, mas o jogo em si é bastante simples. Você é um rei e tem que gerenciar seu reino. Pra isso, vão sendo apresentadas cartas na tela com situações que estão acontecendo no reino. E você tem que deslizar as cartas pra um lado ou pro outro pra decidir o que fazer. Simples assim. Desliza, decide e é apresentado a uma outra situação. Eu gostei. E pelo bem da variedade, acho que ele merece um lugarzinho na lista sim. Eu adoro jogos de corrida. E entre eles, adoro jogos de rali. Mas nos smartphones, eu nunca encontrei algo nesse estilo que fosse realmente convincente. E olha que já saíram títulos famosos, como o Colin McRae rali e tal. Mas foi Rush Rali 2, um jogo feito por poucas pessoas, produtora pequena, foi ele que me conquistou de verdade. Os gráficos não são lagra de coisa e ele nem tem as licenças oficiais dos carros. Mas a física dos controles é excelente. Ele tem muitas pistas, diferentes modos de jogo. E não tem nada daquilo de gastar dinheiro real dentro do aplicativo. Comprou uma vez, já é seu. E vale muito a pena. Entre tantas outras séries famosas, pra mim é Rush Rali 2, que merece um posto representando os jogos de corrida nessa seleção. O penúltimo escolhido tá acima de qualquer suspeita. Super Mario Run é o primeiro jogo de verdade que foi todo feito pela Nintendo pra celulares. Tem o Pokémon, mas esse foi feito por outra empresa, a Niantic. E pra mim é incrível como esses japoneses conseguem sempre tirar o melhor de, vamos dizer, fórmulas velhas. Eles pegaram o gênero Runner dos smartphones, aquele em que o personagem tá sempre correndo, e aplicaram em cima, com muita competência, a mecânica dos jogos do Mario. Então você tem fases no mesmo estilo, tem chefes, tem uma experiência similar à dos Marios tradicionais, mas controlando tudo com uma mão só. tocando na tela. Não é gratuito como o Pokémon, só as primeiras fases, mas pra mim vale muito a pena. E pra finalizar, essa minha última escolha é mais uma prova de que gráficos estão longe de serem o que há de mais importante nos videogames. Tennis Champs Returns tem visuais muito simples, embora seja bem bonitinho em minha opinião, só que o que me fisgou mesmo foi a mecânica de jogo. Eu só vou recomendar que vocês testem pra ver do que eu tô falando, mas ele tem comandos muito particulares. Uma pitadinha de Super Mario Tênis, uma pitadinha mais própria. E depois que eu passei pelos tutoriais ensinando a jogar, não levou muito tempo até que eu tivesse empolgadão jogando várias partidas, ficando purto quando perdia e sempre melhorando aos poucos. Tem essa curva de aprendizado. E é isso. Obviamente que smartphones recebem uma infinidade de jogos todos os anos, e eu não tenho como contemplar o gosto de todos vocês em apenas 10 indicações. Portanto, coloquem aí nos comentários também aqueles jogos que vocês acham que poderiam integrar uma lista dessa, dos melhores jogos de 2016. Beleza? Espero que vocês tenham achado interessante a minha. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei. Se é a sua primeira vez aqui no canal, clique em inscrever-se, porque assim você acompanha nos próximos envios ao YouTube. Siga-me nas redes sociais também e a gente se vê. Abração, galera!